Em uma ação inédita, a Agidev lançou uma grife de roupas com um olhar voltado para a inclusão. A primeira peça é uma camiseta que foi apresentada oficialmente durante um desfile ontem à noite. Os recursos arrecadados com a venda dessas peças serão utilizados para manter a instituição. Para falar com a gente sobre essa iniciativa que conta com o apoio da NDTV Record, está aqui comigo o vice-presidente da Agidev, Claudio Amiro de Aquino. Boa tarde, Claudio Amiro. Boa tarde. Bem-vindo ao ver mais. Sim, é um prazer todo nosso estar aqui em poder divulgar a nossa entidade. E parabéns pela iniciativa, que é uma iniciativa do Hospital Sadala, me enganem, com a Agidev, né? Sim, é uma parceria que o Hospital Sadala e a NDTV fizeram com a Agidev e acreditamos que já está sendo um sucesso. E bem, olha, vocês podem ver que o Claudio Amiro, inclusive, está vestindo a camiseta, que traz a palavra olhar, que foi pensada dessa forma a campanha, inclusive escrita em braile também. E agora na sua tela, aí, ó, detalhezinho, então, está em braile, em alto relevo, né? Para que quem possui deficiência visual possa também ter acesso a esse projeto tão bonito. Agora a gente vai voltar com as imagens do desfile ontem à noite. Nós participamos, olha só, o Mikael desfilou a camiseta, nós abraçamos a causa. Isabela Correia também desfilou. Quem desfilou também foi a Sabrina Aguiar e o pequeno Luca, que encantou a todos, né? Não tem dois aninhos ainda e já está fazendo um mau sucesso. E aí os modelos da Agidev, que também desfilaram. Essas imagens são do auditório do Hospital Sadala, me enganem. Eu também estive presente no evento apresentando o cerimonial. Como vocês também participaram da criação desse projeto? Porque ele tem um propósito, não apenas de arrecadar recursos, que é fundamental, né? Para as atividades de vocês, mas por essa ideia de inclusão. Bem, inclusive dia 21 de setembro agora é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né? E isso para nós é importante porque a Agidev aqui em Joinville, ela já existe há 42 anos. A gente tem um atendimento hoje de 200 pessoas por semana e o cadastro aqui em Joinville, em nossa entidade, é de 1.264 pessoas. E tem muitas pessoas ainda, né? Que não apareceram, ainda estão escondidas ainda, porque muitas vezes, por não saber que existe a Agidev, que está pronta e preparada para fazer com que essas pessoas possam ter orientação em mobilidade, cursos de informática, cursos de AVA, né? Que são as atividades da vida autônoma. Porque muitas vezes as pessoas perdem a visão e elas ficam sem um destino. E a Agidev está aí para ajudar. É para isso também que vai servir todo esse recurso, não só pensando no dinheiro, mas no bem-estar das pessoas no seu cotidiano. Maravilhoso. E olha só, então, você já está observando que tem na cor azul, na cor rosa e na cor preta, por enquanto, né? E vem novidade por aí, viu? Vai vir a cor verde militar e vai vir as camisetas infantis também. Ai, que legal. O pessoal que está nos acompanhando, então, quer comprar, quer adquirir essa camiseta, como pode fazer? Bem, elas vão estar disponíveis na sede da Agidev, na rua Jornalista Hilário Miller, 276 Floresta. Pode ser comprada pelo telefone também, encomendada, né? Pelo telefone 34363126. E também tem no CNPJ da Agidev, né? Nós temos aí que é um Pix, está aparecendo na sua tela. Ah, legal. Então, você pode adquirir. E você vai estar ajudando por uma boa causa. Não só pensando no financeiro, mas sim no bem-estar das pessoas que realmente necessitam. Então, olha só, você pode ir lá no Instagram da Agidev, Agidev Joinville, né? Isso. E aí, faz o contato, faz a sua encomenda lá. É R$ 70,00 essa camiseta. Isso. E tem, assim, mais fácil ainda participar do Estantiste do Bem, porque a Agidev vai estar também, né? É, sábado e domingo, dia 16 e 17, o Estantiste do Bem, né? A Agidev vai estar na barraca 15, vendendo as camisetas e o pão com linguiça. E você pode aparecer por lá, no Expo Centro Edemundo Dobro, para ajudar a Agidev e estará ajudando pessoas que precisam se reabilitar e precisam estar dentro da nossa sociedade incluídas. E é por isso que a NDTV está junto. A gente faz esse apelo para você comprar, porque eles fizeram um certo número de camisetas, porque a partir daí vai gerar recursos para produzir novas camisetas, né? É, inclusive, a camiseta tamanho P já esgotou, já. Ai, que legal. Já esgotou, tá? E as outras também já estão quase esgotadas e vai vir uma nova produção de camisetas aí, porque é sucesso absoluto. Parabenizar aí a ND, né, junto com o Hospital Sadala, por essa iniciativa junto com a Agidev. Que bacana. Para você que quer comprar online, por exemplo, eu tenho 1,70m, cerca de 60 e poucos quilos. 60 e poucos, entre 60 e 70. Ganhei, na verdade, uma M, vestiu super bem, uma malha muito bacana. E como a gente reforça, é pelo propósito, né? Quando você vestir essa camiseta, você vai saber que está ajudando uma instituição super séria aqui de Joinville. Cláudio Amiro, muito obrigada pela sua presença e muito sucesso. Nos encontramos no Instantish. Sim, eu quero agradecer em nome da Agidev, a NDTV pela oportunidade, o Hospital Sadala. E acreditamos que vai ser sucesso absoluto e vem muito mais parceria por aí. Exatamente, obrigada. Valeu.